E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Five, trazendo mais uma gameplay, dessa vez aqui, vamos jogar de Cain, um dos bonecos aí mais fortes da jungle, sendo que ele tomou um nerf, ele tomou um nerf na armadura, de 38 para 35, diminui um pouco o dano do Q e aumentou o cooldown do Q, então assim, ele continua, o ponto roubado do boneco ainda continua lá, que é o que? É o sustento do boneco, é a força de luta dele, o boneco luta pra caramba, então, continua a mesma coisa, beleza? O que ele fez? O cara entrou aqui, ele saiu, ele fez isso aqui ó, ele foi embora, que porra? Eu não vi o cara não, porra Ai, ai, é, então vamos lá rapaziada, o que tá muito forte é esse item aqui que eles não mexeram, que é o hemodrenário, tá? E isso aqui, como eu falei numa outra aqui que eu tentei gravar, basicamente é essa build aqui, só que, dependendo do jogo, você troca a tab ninja pela Mercury, por isso que tá com frequência, né, né? Porque você tem que fazer duas botas, tá gente, pelo amor de Deus, nesse jogo aqui a tab ninja é melhor pra mim, porque, mano, é rato, riven e maestria, só que vai depender, né? O Vinão tá no mid, de luxe, de chuva de lâmina, contra um caçadinho, então talvez aquela Mercurial vai encaixar muito bem no meu pé Eu vou fazer, olha só O cara tem meio milhão de maestria de caçadinho contra o Vinão de chuva de lâmina Mas beleza, eu vou confiar Essa rotação aqui, dependendo de como é que for, vai ser mid ou top primeiro, hein, bote aí que se vire Vocês que lutam, hein? Memes, tipo de carinhação, que isso, esse aí é outro É uma música antiga aí, do Call Emora Mano, o chat do LoL tá muito pequeno É, eu já aumentei, a gente falou isso no outro jogo Não, o que a gente tá falando da Twitch Ah, o chat da Twitch Ah, isso é louco, cara E ele mal pesta edição no jogo, imagina, na nossa conversa De que? Eu não entendi nada, mas... Vídeo pro YouTube? É, isso aqui é vídeo pro YouTube Valeu pelo beat, tamo junto Fala, quem tá falando comigo? Ah O meu ritão da torre de dois quilômetros aqui, fi Isso Torre Snipe Lua, segura pré-cheque, hein, Lua Não, pessoal, eu tô só batendo os mil que não me morrer Caindo do Enobe, deu o papo pra você Paro de não ganhar no mil contra esse monstro Oremos É isso aí Pode começar, galera Já começa a fazer oração aí Vai nosso que tá aí no céu Não deixa eu vir não morrer por esse caçadinho mais de dez vezes E o cara tá mostrando a maestria pra mim aqui, louco Luan, eu tô indo, continua, Luan Finge que tá morrendo Deixa Ele finge muito bem, você já Porra, fingiu bem demais, cara Vai, Luan Luan Tá bom Tá bom Só aumentaram muito a arma do rato, que isso? Pô, tem alguém aí Caralho Caralho A Riven gastou flash junto com o maestria, tá? Ó, ficou essa Ó, não deixa ela dar B não Vem aqui Vem Tá bom Para o B dela lá Aqui não tá cara Vem aqui, ó Ficou muito bom de cena Deve ter pra cá O maestria passando aqui no meio da jungle Da jungle? Ele já deve ter pego o de cima, vai pegar o de baixo Cês não tem pressão pra ele não? Tem Vou dar uma atrapalhada Não, eu vou ficar lá Pode, é o caçadinho A caçadinha tá pouco, tá meadinho, tá de boa Eu vou fazer É modernário Tá aí lá, oi Nossa, quase que eu pego, mano Não é isso, não tem que fazer não, mano Não é que se descer lá, mas tá tomando pressão do cara Tá mutado, porra, que merda Pronto, desmutei o brand Ai Eu vou ficar dando o Edomínio pra me bater, velho Esse cara é loucão Vinão, só fica ligado no 6 dele Vinão, 6 dele Sai correndo, mano Maratona Corre até a base Eu vou até tentar ir aí, cara Só que eu perdi muito tempo lá no top Tá, mas cuidado Usa a tua runa aí pra fazer alguma coisa Ele tem flash, né Eu vou ficar mais uma Eu não vou nem farmar no top Eu tô indo, Vinão Vinão Um skill nele, Vinão Um skill nele, Vinão Ela tá puxando o top Entendeu? Boa, tá bom Você acertou Importa dar o dano Cuidado com o Master E Puxa aqui Não, eu vou puxar Mas eu tô falando Pra tomar cuidado com o Master E Segura o Bind Não os skills Ai meu Deus Tá bom Sai correndo Já corri, pô Não os skills Ele me jogou lá No Minion lá atrás Só tinha um meu Skill pra uma Manda pra uma skill Aí vem o Master E Correndo Putaço Vai receber 30 mensagens lá De coach Sim, sim Olha esse shot, Alec Fumaço Ele até que enfim Percebeu que ganha dinheiro Na câmera Veio fazer live Que isso, cara Que isso Ah, o I desceu O I desceu O I não O mid desceu Subiu, quer dizer Foi pro top A Bahia é foda, Vinão Porra Ele foi pro top Ele foi aqui Ele tá aqui, ó Então como é que ele desceu? Eu mato os dois Eu tô aqui Ele vai embora Ele já o topa embora Ele tem que fazer Sim, sim Era o I ou o caçadinho? Você confundiu o nome? Era o Jin Era o Jin Mano, ele falou que o I desceu Era o caçadinho subindo Era o Jin Era o Jin Era o Jin É o Jin É o Jin Eu posso ir, Luan Eu tô pegando o Arong aqui Ela veio pra cima Não, mas você foi pra cima Ela até te matou Chegou o Jin Ela vai ser em seguida O que faz? Ai Luan Ela subiu o drag ali pra mim Deixa, deixa, deixa A vida morreu, mid Ah, cara Aí foi difícil, mano Ele fingiu que tava ali Ela veio pra cima Fingiu que ia morrer Aí ele matou Ele fingiu que ia morrer? É, foi Ele fingiu que ia morrer e te matou, Vinão É, deve ter o Ard aí Aí, tem sim Tem o Ard aí Com base eu vou voltar forte Uh, uh Farma não, fi Não, ele vai perder a wave aí Ele não consegue dar beta, tá vendo? Essa wave que tá ali É a sua igual a dele, tá? Chega e puxa, Vinão Já chega e puxa tudo Mata ele, mata ele aqui, vem Mata ele Ele não vai dar não, cara O cara tem ult, Vinão Aí, puxa isso aí Que faz ele perder um pouco de XP Mano, tem ult, Senna, né? Valeu aqui dentro da jungle do cara Tá, parece que o coração não está dando certo Porém mais forte E isso, mano E aí, cara Perdeu o botão errado aqui Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Ah, vou ter que flechar Eu ia vir pra cá Eu acho que a Sadin está sem TP Mas ele não pode vir aqui Morreu, 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 morreu Ah, loucura Mano, faltou só mais um pouquinho Ela saiu com 5 de vida, assim? É isso aqui, eu vou pro dano Eu vou precisar dar dano aqui, mano Vai faltar Vai não, vai ter eu Relaxo Tá bom então Eu não confio muito na minha vida Eu nunca, eu nunca Eu não estou falando que eu Você não entendeu nada que eu falei, cara Não tem problema O item, ele tem Ou você vai pelo item de dano Ou você vai pro item de vida Eu vou pelo item de dano primeiro Que eu vou precisar aqui Se eu for trocar com o Master E, pô Não vai mudar em nada Aqui, ô Vinão Vem pra mim, Fai Tô subindo Pô, o Master é um greve da hora, hein Que isso? Meu Deus, Vinão Tô aqui, Vinão Ele passou a faca, velho Alguém viu o Vinão errando Caçadinha, queima a roupa Bate nele, Vinão Sei lá O cara tá com 82 de farm Eu tô com 52 É como é que você joga Contra um cara desse Sendo que suas rotas Estão tomando pressão Mídio top Não consegue clicar Pô, pergou Pô, o cara cagou muito É terceira opção Tiago Rodrigues Na humilda mesmo Qual será a lição final? Tá vindo em mim aqui, né Daqui a pouco eu vou transformar Agora ele não troca mais comigo aqui É, não troca Se ela trocar, ela te mata Tá descendo aí, Fai Tá descendo aí, Fai Vinti Tá bom Pela tua jungle Eu já vi, Luan Eu tenho mapa Igual o Vinão, caralho Pela tua jungle Esse item ativa também Ativa, ô louco Mano, metade da vida dela Com dois dados Deixa eu não perder a parte Debaixo da jungle Olha lá Quem tá ali Esse desgraçado Sai do bot aí, namoro Esse cara tá muito forte Parece que não, mas ele tá Tá com uma kill Mas ele tá com 90 de farm Ele tá aqui, mano Roubaram meu bull já? Ou não nasceu ainda? Ele tá parado na vida, não? É, então Ele tava em algum lugar, mano Ué O cara é o Jaspion? Ninja? Aí, ele aí Porra Mano, é possível o cara Ficar invisível assim E nunca mais aparecer Mano, eu ainda cheguei a pensar Será que ele não entrou E eu tô com a mente bugada, mano? Aí, caçadinho, caçadinho Ela tá invisível Ou não Eu queria ter esse jeirinho, mano Sério mesmo Quase morri, mano Cara, me dá o engage Acabou Eu vou pegar isso aqui E vou Resetar Foda Se o pai vai voltar aqui, hein Talvez Acho que tem o Jilimata a gente Resetar também Tá, o final chega Tá Gravando, gravando Eu tô Tá Pelo menos Cara Eu Ai, mano Eu vou pra Tab Ninja Seja o que Deus quiser, mano Já fiz minha oração Nossa senhora Eu achei que era Algo mais terê Mais terê Os dois É, mas aí é o que eu falei Mid e top não tem pressão Os caras vão rotacionar pros lugares Não tem o que fazer Não pode, infelizmente A gente não pode ficar embaixo da torre, né? Não, então Infelizmente Vocês não podem ficar embaixo da torre deles Nada E pode, tá maluco Se a gente não ficar embaixo da torre deles Eu acabo Não A gente vai ganhar um jogo Se o Mid tá com pressão Se o Mid tá com pressão E o Top tá com pressão A gente vai Aí a melhor opção é ficar avançado E morrer É Tá Então tá bom Eu tenho 50 almas e 13 minutos Qualquer jeito eu vou dar O jogo tá simples Então tá bom Desse Kassadin Eu ganho, foi de boa Então tá bom O Kassadin tá 2-0, né? O time dos caras A gente não tem um boneco Hiper Carry Os caras tem um Master E Não, não é Hiper Carry Ele vai de um 5 Vai lá Ai, não usei o item Mano, eu dei um dano nele Aham Quando vai jogar com os inscritos Eu jogo com os subs aqui na live, cara Caralho Espera Espera Segura Ah, ela deve ter guardado aquilo Vem cá Vem aqui Finge que é tu que tá botando pink Eu vou botar Ela só guardou Ela só guardou Ela tirou a minha daqui Faz ela ir pra cima de tu Faz ela ir pra cima de tu Ó, o Kassadin tá aí Aí é onde... Você tem o que? Você tem o que? É aqui, ó É, então Eu tentei usar o... Segurar o meu W Boa, tá bom, tá bom A gente puxar leva bot Menos de mal Ah, eu tentei segurar meu W Por causa do Q dele Ah, Lulu tava sem vida Tá bom Vou pro Cutelo Uso o item Eu não usei o item Não é verdade Vai jogar cyberpunk? Vou O chapazeiro me emprestou Vamos pro top Cara, sinceramente Será que eu acho que vocês podiam ir? Sinceramente mesmo Pro mid, mano Sem maldade nenhuma Porque... O jogo... Cara São 15 minutos de jogo O cara tá 4-1 Assim, esse cara já... Já tá um monstro O único que tem possibilidade De matar eles Ele é vocês Não tem como Ó, o Venom tinha que ter ido pro... Não, eu acho que o Venom podia ter ido Tanto faz os dois aí Os dois tão atrás, mano Não, o melhor o Venom ir pro bot Que ele segurar o W Não, mas eu... Pra lutar no Aralto Eu acho que sou mais forte que o Venom Que geral Tá descassadinho Cuidado, não dá muito over aí no mid, não Que isso? Vira nele Ó, Venom Não, fala muito não, tá? A revista é daqui A revista é daqui Três... Três bots, tá? Eu não tinha muita noção da força dele Pô, mas... Caralho, ainda... A gente ainda é friso Tá, mas só lá... Sim, pode falar Eu sei Só que eu não tinha Eu viajei tudo aí mesmo Tem três bots, hein? Ah, eles já subiram? Eu subi aí, fai Ela tem mandarinário Ué, mas eu também tenho Isso não é forte, não? Ai, nossa Não pegou em ti Oba Vai dar ruim, vai dar ruim Vai dar ruim O I deve tá chegando aí Tem uma river em curve em mim aqui, mano Errei E tá chegando aí Por trás Ó o I Sai, sai Vai dar ruim Se ficar aqui Mano, meu treinário voltou muito rápido Não dá nem tempo de respirar Não, Venom Sai do mid, cara Todo respeito Não tem três de botes Vou só puxar aquela wave ali Vou... Ah, dá hora Boa aí Ai, meu coração, velho Se mata não, cara Pior que talvez eu venha essa Eu consigo muito foco, cara Aaaaaaah Aqui, aqui, aqui Revenção daqui Revenção daqui Ela vai aparecer mid Essa build aqui Acho que é rajada, mano Cuidado aí com a Reven, rapaziada Eu tenho TP, mas tô sem ult Vamo lá, consegue aí, Olan? Tenho TP A gente tem que vir, time Não consigo dar TP aqui Claro que não consegue Eles vão chegar atrás Eu estou assim Bota o ar de alguém Aí eu vou dar TP só pra Chegar rápido Ela tá muito forte Ela não tem smite, não, tá? Bate com toda a força Usa toda a sua fã Fala igual eu falei pro Seed Aquele jogo Bate com tudo Bate com tudo Pega esse cara aí Pega esse cara aí Ele vai tomar esgol Vai acabar antes Drag, 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 drag Tô sem smite de novo Que eu smitei o cara aqui Mas eu vou soltar o arota aqui Foda-se Boeira Só fica de olho no Master Eu fico aqui Três segundos aí Caralho, se já tinham passado lente Vai morrer Acho que não vai ir Vai depender Ai, tem um caçadinho aqui Ele pulou lá pra baixo Ele sumiu e foi pra baixo Vou fazer um pouco da jungle aqui Tô três dias sem farmar, mano Matheus Durão Muito obrigado pelo seu subão Pensaram que era outra coisa, né? Muito obrigado pelo seu sub, mano Obrigado aí pelo apoio Lembrando que eu jogo com subs todo sábado, tá? Só Comparecer aqui na live, mano É foda, né? Isso é desgraça, cara O Ev não Você feedou ele Você é o que? Fica aqui com vocês Mano, tem um item não Não tem por que eu voltar Deixa ela fechar Segura aí um pouquinho Na moral Deixa eu parar um pouco O push desse cara aqui Vou bater ele? Não Ah, talvez Quem sabe Acho que mata Olha, ele já foi pro mídia, hein? É, só sai, galera Porque ele chega muito Aí, ele já tá aí, já, ó Bora Mano, fazer um semblante Deixa eu pensar o que eu vou fazer aqui Então Eu também acho que eu vou fazer um semblante Por quê? Me ajuda na cura E é a única coisa que eu vou ter pro caçadinho Cara E aí? Quem fica com o caçadinho agora? Eu? Ele vai me dar e vai É, então Esse é o ponto Quem fica? A lei de toda a vida Eu não posso, mano Mano Mano, eu acho que o Lua não toma dive, mano E mesmo do jeito Se o Vinão vir aqui A Riven dive a ele Não, mano Na teoria é o Vinão mesmo Que tem que ficar com ele, entendeu? Tentar dar clear wave E vida que segue Qualquer um dos dois Se ele tomar dive Se da animal Deu o papo pra você Eu não acerto os mitos Pelo menos Eu tenho pra disputar o objetivo Logo a fugir KKKKK Isso aí, sim Tá certo Provavelmente você não faz o drag sem o smite, né? Tu erra o smite Tá certo Ele que falou aqui Segura aí no mid Que a sede vai aparecer aí Eu tô farmando aqui Tipo, eu não mato ela Mas ela também não me mata Ela vai ter que fugir Se eu errar o que ela me mata Calma, Alô Segura aí Mas então olha onde tu tá, Vinão Ai, tem um arde aqui ainda Ele falou que ele te derivava Imagina fora da torre então, pô Ai, cara Ai, tá de meme, Vinão Ó, o caçadinho chega em dois segundos, tá? Ele tá lá ainda Eu tô aqui Eu tô aqui do lado Ai, vem aqui Errei o bagulho nela aqui Tá descendo Não morre não Flechou Flechou O caçadinho tá lá ainda, gente Mas teria aqui embaixo, hein, galera Pode que eu fiquei sem mana Não, mas teria aqui, Luan Rolando Sim, eu queria puxar uma dela Não, tu não queria nada, pô Tá doido Não, tipo, eu queria puxar a alma de alguém pra ultada É como ele deu quente, eu puxei a dela e eu tenho Cara, o caçadinho vai chegar aí É, eu tô sem um, tio Tem, ó, duas almas aqui Dois almas Eu já fui embora, tá? Eu já meti o pé Tô colado no Zé Barco Quer coisa do Zé Barco, me salto Ai, me ajuda, me ajuda Caralho, não deu tempo de nada Pô, muito rápido, mano Olha no top Ele tá 14, tá? Esse cara pega mais dois níveis e acabou o jogo, mano Você viu o daninho que eu tô nele? Eu daninho até com essa build aqui, mano Falando Ele te dá um R, Zé Barco É, mal mesmo R, W, Q Acho que vou fazer cutela pra ficar com mais vida Eu vou pro bot, bro Eu vou voltar pro mid Vou pro bot, vai ter dragão de 5 segundos Então mid Ele quer vir, esse desgraçadinho Tô sentindo O drag aí dá pra deixar Apesar que eu não sei se a gente ganha ele Tá aqui invisível, cara Cara Mano, eu tô indo pro bot Boa, boa Só luta pelo drag, só Pega o dano que dá nele Pode dar um mole, cara Que ele vai vir seco, mano Dá o máximo de dano aí pra gente fazer esse drag Boa 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 Vão drag, vão drag lá 17 Viu as catapas Viu as catapas? Não, não Catapa é pra quem é fraco Eu jogo sem catapa Gente Cuidado, calma Eu vou ficar aqui O cara aí Vai, volta no drag aqui Não é melhor não? É Vai, drag Esse cara ainda dá pra pegar não Vai, vira aí no drag Vira no drag Caraca, eu tô aqui Eu vou segurar o quarto hit pra pegar o drag Mas ele tá vindo por baixo Mas eu vou parar aí Isso, só pega no PBE Ah, mano A gente não luta aqui não? Não, eu não sei se você é meu drenário Não, mas tipo Ele cura pra caralho A gente não pega lá no bot não, gente? O Cassadinha tá aí, gente É aí atrás de vocês, gente Ah, ele tá te vendo sim Ah, meu boneco bugou ali na parede Não é possível Mastery em mim aqui Mastery em mim, Mastery em mim Mastery já ultou ali embaixo Ah, fizemos merda, tá? Não falei, eu tinha que dar B Ah, foi merda isso Até que o Mastery virou em ti, né? Eu não tenho ult Eu acho que se ele tivesse Não, se ele tivesse junto Se o Bart tivesse conseguindo vir junto com a gente A gente matava o Riven O LUCUROU Eu vou dar beta As querendo continuar, eu vou continuar com vocês, tá? Um segundo de melt Se tem alguma coisa aqui, que eu acho que eles roubaram o meu lá Sobe aqui, aqui pra dentro da jungle, gente Meu Deus, isso é Boa, boa, boa Levantei ele Levantei não, né? Ele morreu Aqui, o Mastery, Mastery Opa, peguei, ah, pensei que era o Master Peguei as galinhas Eu ainda pensei, esmaí, tá, mas Cara, a gente vai drag, man Drag não, Barão, rapidão Vamo lá, vamo lá, vamo lá Bora, bora, bora Eu tenho ultinho Vamo lá, vamo lá, vamo lá Vamo lá, eu acho que a gente faz Judin Dá dano pra caralho ali Eu não usei o Emo Drenário no R2, ultimo é o Ludo Foda-se Vou usar aqui, toma Toda vez que fala o nome de C3, o Zebalo vai ficar de gracinha Faz Mastery com a nova capa, solar e gota Quê? Capa de fogo e é gota? Mas como assim? Solar é foda? Como é que faz capa de fogo e solar? Não Capa solar Ah tá, entendi Capa de... E gota Capa não, vai pro top lá, leva aquele top Oh, boa Eu não, vai tu Ninguém quer ficar com o Caçadinho Caçadinho tá aqui Eu vou lá dar um tapa na cara dele O cara pegar mal nível, acabou o jogo Mano, esse drag pra mim ia ser perfeito Luan, os dois tão aí, Luan Senta na torre E não grita Tá, ó Vocês dois aqui tão assim meio dando mole Eles vão vir seco Eu tô aqui no mato Ou eles tão já pegaram o meu head já Fica mais pra baixo aqui, por favor Nossa, eu fui pra lá do outro lado Fui pra lá do outro lado com ele Calma, vamos puxar a mid aqui, cadê o Luan? Tô descendo, tô descendo Puxei mais uma só aqui Lulete 07 deu papo pra você Pretende fazer algum tanque Algum tanque? Não, por enquanto não Caralho, mano, meus braços tão dedo Ó, Ribe, Ribe, Ribe Asteri Ia, foda, mano Boa, boa time Tinha que fechar, sei, mano Eu virei um peixe, velho Drag nascendo em 26, dá reset, bora drag Ai, mano Ah, mas mesmo eu não parando os caras, eu segurei muito Segurei muito os caras ali atrás Caralho, eu tenho semblante Caralho, eu tenho semblante Caralho, eu tenho semblante Tinha ruim não, mas não dá dano a esses caras Ai, tem dois caras mais de vida, hein, mano Vambora 30 segundos Out Dá só pra iniciar aqui, porque o cara tá morto Não dá Dá Pode iniciar, já tô chegando Uma pergunta Kiss 5 vs 7 adversário Que? Ficou boa, amagado Tô amagado É Para de me matar Ah, eu sou muito bom Bola 12 segundos, meu último Ih, a gente pega aqui esse pá, hein Tem que ir pro bot Mano, cuidado com a sua equipe tá aqui Só atrás, só atrás, tô vindo atrás Beleza Caralho, o Five não morreu Eita, esse shieldzinho Mano, eu jurei que ele tinha morrido Cê jurou errada O nome disso, Loh? Sai qual é? Tem o meu drenário Ele mesmo Não dá, boneco ridículo Eu sou ruim com boneco e consigo fazer isso Imagina um cara que é main esse aqui Igual essa Riven aí, é o nome dela Dê um papo pra você Pra que serve isso Pra que serve isso, meu drenário? É só pro lanfa lá O item não serve pra nada Eu lembrava que tinha um tweet no jogo Bota um maior de lá que eu do TP Bota um maior de lá que eu do TP Pega ele, pega ele Vai nascer todo mundo, fã Ele dá IG nessa porra Lá, matei todo mundo, ó WP Então é isso, rapaziada Olha só Muita gente vai falar assim Agora, Caim tá fraco Tomou nerf Mesmo ele tomando nerf Na minha opinião Ele não tomou nerf onde é o ponto forte dele Tudo bem que diminuiu o cooldown do Q Aumentar o cooldown do Q é um nerf bom Porque ele tem Q toda hora e ele cura mais Mas mesmo assim, não é Ah, meu Deus Acabou o boneco Cara, o boneco continua a mesma coisa A Riot tá tentando tampar o sol com a peneira Assim, ah, Caim tá forte Deixa eu fazer um negócio aqui De 38 pra 35 a armadura Grande merda Então, rapaziada O boneco ainda tá muito forte Ó, os itens que eu faço aqui Eles são mais tanque do que de dano E eu até consegui encaixar bastante dano ali Acho que até terminei Terminei nível 16, tá ligado? Então é isso aí, rapaziada Espero que tenham gostado Se gostou deixa o like aí no vídeo Que isso é muito importante Lembrando que eu tô gravando em live É só ir lá na plataforma roxinha E procurar Canal5 Beleza, rapaziada? Até o vídeo de amanhã Tchau